E hoje vamos estar fazendo um bolo do Dia das Mães. Hoje é sábado e eu já vou estar começando a decorar os bolos porque eu tenho clientes que já querem pegar o bolo hoje e amanhã já tá livre. Então hoje eu tenho aqui um bolo do Aro 15 com recheio de doce de leite e ameixa. Vou estar fazendo uma decoração aqui bem bonita, acompanha aí até o final pra vocês verem. Essa proposta foi uma decisão minha e graças a Deus os clientes amaram a proposta. Vou estar deixando aqui um áudio pra vocês ouvirem. Oi, desculpe, foi o teclado aqui. O rosa ou amarelo, vou deixar seu critério, vou deixar com seu coração. Eu sei que da forma que vier, da cor que vier, doce de que vier, vai ser feito de coração por você. E desculpe porque eu não falei antes, viu? Muito obrigada. Da cliente, porque a maioria dos bolos que vocês verem eu fazendo aqui é indicação minha. O cliente às vezes manda, mas a maioria das vezes me pede sugestão de bolo e a maioria é acatado pelas opções que eu mando. Então vamos lá pra essa decoração aqui que você vai ver como vai ficar. Tem uma sobra aqui do chantilly do outro bolo que eu utilizei. Vou estar passando aqui porque nesse bolo vai ser necessário estar fazendo uma pré-camada. Esse bolo eu vou estar colocando o nome aqui, ó, Feliz Dia das Mães na parte da frente. E aí vou estar cobrindo o bolo todo e o nome do Dia das Mães vai ficar aí na frente do bolo. Assim vocês também poderiam estar fazendo, podem fazer com a foto da mãe de vocês. Em vez de ser só o Dia das Mães, fazer com a foto. Já é uma proposta aí legal pra todas as épocas. Com a mãe de vocês ou com a mãe dos clientes. Tô falando assim porque se for cliente e quiser um bolo, já tem a ideia também. Poxa, eu vou fazer esse bolo aqui. Vou pedir pra alguém fazer. Não precisa se preocupar muito. É só uma pré-camadinha pra o topo tá grudando. Não vai ter problema, esse bolo vai ser branco, mas não vai interferir em nada esse resíduo aqui. Então agora eu venho com o topo. Aqui é um topo de papel fotográfico mesmo. E atrás eu coloquei um emborrachado pra não ter contato no bolo, pra não tá manchando. Colo. E agora eu vou estar começando a aplicar o chantilly. Vou estar cobrindo inicialmente ele de branco, mas eu vou estar dando uma cor nele. Aí eu lancei a proposta, né, pra os clientes do bolo. E aí só deixei em aberto pra eles escolherem, né, a cor. Porque tem mães que gostam de uma cor, tem mães que gostam de outra. Então eu deixei ao critério do cliente escolher a cor. Então é bem simples também. Com cuidado, vai aplicando. Até a partezinha de cima do papel. E aí depois só é vir espatulando. Então agora vamos estar alisando a parte do topo, pra depois já vir pra parte da lateral. Aqui é só ter o cuidado, que é praticamente a mesma coisa. E vocês aí, como é que estão animados? Se preparando aí para o domingo do dia das mães? Agora com a espátula lisa, vou estar passando. Aqui vocês passam. Se caso sujar aqui, depois vocês pegam e limpa. Como é branco, é tranquilo. Já tá praticamente pronto. Agora vamos estar dando um pouco de cor nesse bolo. Eu vou estar colocando o amarelo da máscara. Nesse pouquinho aqui de chantilly que tem mesmo. Agora com a espátula eu venho distribuindo. Agora já volto com a espátula. Olha que bonito que ficou. Eu tava querendo até passar o pincel. Mas tô até em dúvida. E aí, câmera-me? Passo pincel ou não? Tá bonito assim? Passo pincel. E agora eu vou passar o pincel. Na parte da frente, com cuidado. Eu tenho três bolos nesse estilo. Pra fazer agora? Hoje? Não, eu vou fazer dois hoje e uma amanhã. Então, os dois já saem nesse vídeo. Eu recordo os dois já saem mais bonitos. Dentro dos dois iguais. Não vai ser igual? Vai ter diferença? Não, a gente vai fazer a competição aqui. Porque a cor vai ser diferente. Agora eu vou estar pintando. Dando umas batidinhas. Aqui em volta pra ressair a frase. Aí vem a campanha do dia dos namorados aí. Vocês podem estar fazendo nesse estilo também. Botar a foto do casal. Dia dos pais. Você já desejou feliz dia das mães pro pessoal? Não. 90% das pessoas que nos assistem são mulheres. Então, talvez sejam mães. A maioria são mães. Então, feliz dia das mães pra vocês. Vocês que estão aqui ferrenhos no nosso canal, né? Acompanhando sempre. Deus abençoe. Com saúde. E que venham muito mais filhos pra vocês. É o que nós precisamos. Saúde. Seja pra ter filho ou pra cuidar dos filhos. Agora vamos estar completando a parte de cima. Agora eu vou estar colocando um morrinho pra estar finalizando com as flores em cima. Bolo finalizado. Agora eu só vou limpar a base. E vamos para o segundo bolo pra vocês votarem aí qual ficou mais bonito. Vamos lá para o segundo bolo da proposta do dia das mães. Pra vocês votarem aí. Vamos fazer um duelo. Esse daqui eu já vou fazer de outra cor. Nada. Olha o saco como tá. Isso daqui é recheio. O saco é fino. Aí o recheio faz isso. Quando a gente vai apertando. É a marcação dos dedos. Colocar topo. Topo colado. Vamos para o preenchimento. Esse daqui foi o que a cliente disse que eu poderia fazer ou de amarelo ou de rosa. Olha, eu já tinha dois bolos pra fazer no tom amarelo. Amo rosa. Qual que eu ia escolher? Lógico que ia escolher rosa, né? Só pra fazer um diferente. Eu amo amarelo. Principalmente nessa proposta. Ficou bem bonito. Mas o rosa com certeza vai ficar um arraso também. E vocês gostam mais de qual cor? Rosa ou amarelo? Eu gosto das duas, mas prefiro o rosa. Agora vamos lá para o alisamento. E agora vamos lá já dar a cor. E você vai fazer com o pincel ou vou fazer com isso mesmo? Vou ver. Os bolos de hoje no moderno estão assim. E quando o cliente deixa a gente à vontade é melhor ainda. Agora vamos lá passar a espátula. E aí, passo ou não passo o pincel. Esse ficou bem mais fechado do que o amarelo. O amarelo ficou mais sutil. Foi. Mas aqui é só passar pra retirar mais o excesso. Agora melhorou. Tá vendo? Foi porque eu me empolguei na hora que eu tava falando de... Passar as... As faixas? As tiras? Aí foi isso. As quinas eu vou tá deixando assim mesmo, imperfeitas. Faço uma espiral. Já vou dar aquela cor. Agora, como eu já mostrei como é que faz, eu não vou tá indo aí pra frente. Eu já fiz isso. Tá vendo? E aí E aí, qual será que vai ficar mais bonito? Quero que vocês votem aí Deixem aí nos comentários Se foi o rosa ou o amarelo Gostaram? E assim ficaram os nossos bolinhos E aí, qual o preferido de vocês? Vou colocar bem de pertinho pra vocês verem O branco com o rosa E o amarelo com o branco E pincelado diferente do outro Que foi só espatulado liso Eu, sinceramente Estou até em dúvida, minha gente Apesar de gostar de rosa Mas todos os dois estão bem bonitos E vocês Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam E um feliz dia das mães Para todas as mamães do meu canal Do Brasil e do mundo Espero que vocês tenham um dia maravilhoso Que o dia das mães não é só hoje Hoje é só uma... Amanhã vai ser só uma data Uma simbologia Mas todos os dias é o dia de vocês Um feliz dia das mães Deixa aquele like pra fortalecer Um beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau